Senhor Onde houver ódio Que o medo e o amor Onde houver ofensa Que o medo e o perdão Onde houver discórdia Que o medo e a união Onde houver dúvida Que o medo e a fé Onde houver erro Que o medo e a verdade Onde houver desespero Que o medo e a esperança Onde houver tristeza Que o medo e a alegria Onde houver trevas Que o medo e a alegria Nós somos a luz Nós somos a alegria Nós somos a esperança Vamos viver com a verdade Com fé seguimos em frente Com a união de todos Construímos um mundo melhor Com o perdão seremos livres Para semear A paz e o amor Oh mestre Fazer que eu procure mais Consolar Quis ser consolado Compreender Quis ser compreendido Amar Amar Que ser amado Pois é dano Que se recebe É perdoado Que ser é perdoado E é morrendo Que se vive Para a vida eterna Senhor Fazer-me Isto o vento De vossa paz De vossa paz De vossa paz